Olá, sou o Leandro Pedroso e hoje vou mostrar para você muitos empreendimentos e oportunidades de investimento na cidade de Ourinhos. Hoje aqui estamos no Trianon, aqui é um lago dentro do condomínio e eu vou mostrar esse condomínio para você e outras oportunidades. Vem comigo, estou aqui na Avenida Luiz Saldanha Rodrigues na Rotatória, vai ter esse empreendimento aqui chamado Parador do Lago, onde será construído 12 lojas, onde você pode montar o seu empreendimento. Aqui vai ser lojas de 100 metros quadrados com mezanino de 60 metros quadrados. Estou aqui em frente ao Parque dos IPs para apresentar para você. Aqui tem o Parque dos IPs 2, atrás tem o Parque dos IPs e o sucesso de vendas foi tão grande aqui da ADN Construtora que eles estão fazendo a Vila das Palmeiras e aqui em frente vai ter a Vila das Palmeiras 2. Somando todos os apartamentos são 1096 unidades. Estou aqui no Parque Trianon. Aqui nesse maravilhoso empreendimento na cidade de Ourinhos, você tem lotes a partir de 1500 metros. O condomínio conta com uma maravilhosa área de lazer, um maravilhoso salão de festa completo. E além disso você conta com dois lagos privativos para sua pescaria e também curtir o final de semana. agora estamos aqui em frente ao Atacadão, essa obra aqui que está na fase final e eles estão a todo vapor. Estão melhorando a rua, estão melhorando a vicinal. Fica aqui em frente a Librelato, de frente com a rodovia Raposo Tavares. Com essa vista privilegiada de Ourinhos, agora você vai ver o Nova Alcântara. Um condomínio fechado com um total de 484 lotes. Um ótimo lugar para você poder fazer um investimento ou fazer a sua moradia. Agora estou aqui na Pacaembu, onde essa construtora está entregando na primeira etapa, na parte de baixo, 558 casas. E nessa parte de cima, o sucesso lá foi tão grande que eles fizeram mais 418 casas. O empreendimento fica ao lado do Parque Pacheco Chaves e do Jardim Itamaraty, como dá para ver daqui. Você consegue ter uma vista da cidade. Agora vamos apresentar para você o Ville de France fechado. Estamos aqui bem na entrada do condomínio. Olha lá, acabou de ligar a fonte para a gente. Aqui você pode encontrar terrenos e também construções já finalizadas e adquirir a sua casa pronta. Aproveitando a oportunidade, você também pode olhar o bairro, onde você pode adquirir um terreno ou uma casa pronta no bairro aberto. E para encerrar a nossa apresentação, estamos aqui na frente do Residencial Ilhabela. É feito pela construtora do Aça, a construtora que é lá de Assis. Aqui ela construiu 6 torres, totalizando 192 apartamentos. E lembrando vocês, sempre quando forem utilizarem o serviço, seja locação, seja venda, seja aquisição de um imóvel, fale com um corretor credenciado no Cresce. Isso vai trazer para você segurança e vai trazer também a questão da confiança na relação da parte imobiliária. Precisando de serviço no setor? Fale comigo! E aí L comes E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma